Bom dia, meus amores! E aí, como é que estão? Mais um vídeo aqui no canal, depois de um tempinho sem vídeo nesse canal, não é mesmo? Eu aqui toda errada, com os olhos tudo pretos, que eu tava de rímel, daí eu lavei o rosto, daí eu fiquei toda manchada, cabelo todo esquisito, tá chovendo aqui, né? A pele tá começando a voltar pro lugar, porque eu voltei a tomar anticoncepcional, vai tentar dar um jeito. Mas, enfim, vou começar mais um vlog aqui. Hoje é domingo, está um domingo chuvoso, vocês vão conseguir ver. E quero fazer um vlog hoje, porque eu tenho aqui no mercado, eu sei que vocês gostam, e também quero fazer algumas organizações aqui em casa, porque agora eu tava falando no Instagram, inclusive, se tu não me segue lá, é roupa josefarias, falo bastante por lá, bastante conteúdo legal por lá. Tava contando pras meninas que eu tô a louca agora dos programas de organização, né? Não sei se vocês já viram, ontem eu tava vendo, onde ontem eu tava vendo a de organizar, que é um programa que tem duas meninas, que elas vão na casa das pessoas, e elas começam a organizar o closet da pessoa, a cozinha, a garagem, enfim. Que é aquelas pessoas que são acumuladoras, que tem muita coisa, que não se desfazem das coisas, e acabam deixando tudo muito bagunçado. E aí elas vão lá e organizam, e elas têm regras, métodos, enfim. E aí ontem eu comecei a ver outro, que é o... como é que é o nome? Ai meu Deus, esqueci o nome. Mas é de uma chinesinha, japonesinha, alguma coisa assim, que ela vai também na casa das pessoas, só que ela organiza a casa inteira das pessoas. E é muito legal, porque ela tem uns métodos geniais, assim. E eu já tô louca pra aplicar os métodos dela aqui em casa, né? Porque ela falou uma coisa muito interessante, que é em relação a gente... A bagunça acaba nos gerando estresse, né? Então várias vezes a gente acaba se estressando, até com as pessoas que convivem na nossa casa junto com a gente, por conta da bagunça. E na verdade, às vezes isso é porque a gente não faz uma organização funcional, que é uma organização que trabalha pra gente, que nos ajuda na nossa rotina, que é mais fácil de manter e tudo mais. Então ela faz isso acontecer, e eu achei isso genial. E aí já quero aplicar aqui em casa. Mas enfim, né? Eu tava conversando sobre isso no Instagram, né? Que eu achei muito genial essa coisa da organização. E aí eu já quero organizar começando pelo meu closet, que eu acho que ele não é funcional, porque eu tô sempre bagunçando ele. E aí eu não quero arrumar, né? Porque eu sou dessas. Não gosto de arrumar roupa. Enfim. Tô agora... É de manhã, né? Agora é... Acho que é 11 horas. Na real, é manhã quase meio dia. Mas eu não vou almoçar. Eu vou tomar um café. Tô fazendo uns pão de queijo que tão ali, assando. Pão de queijo de batata doce com chia. Acho que eu vou passar um café. E... E vou meio que dar uma acordada e tal, pra depois eu ir no mercado. Porque aí eu tenho que ir no mercado fazer as compras da semana. Eu tô querendo real, assim, tipo, fazer mais vídeos aqui pro canal. Só que eu tô num momento de transição. Tomando algumas decisões, enfim, na minha vida. Que vão me possibilitar estar mais presente nessas coisas. Se tudo der certo. Então, em breve, conto mais pra vocês e tudo mais. Mas eu tô bem positiva, bem feliz. Tenho tanta coisa pra contar pra vocês, gente. Tanta coisa. Tanta coisa. Mas eu tenho que esperar. Um passo de cada vez. Mas, assim... Tô bem feliz. Bem feliz. Deixa eu desligar aqui o forno, que o pão de queijo ficou pronto. E agora eu vou fazer um café. Tomar um café. E depois a gente conversa. Ai, gente, meu cabelo tá uó, né? Meu cabelo anda muito olhoso. Ficou olhoso muito rápido. Mas ele tá bem bonito, assim, tipo... Com movimento e tal. Mas é isso. Tomar meu café aqui e depois a gente conversa mais. Gente, agora são quatro e meia quase. E eu acabei de chegar no mercado. Desde aquela hora até agora eu fiquei deitada. Eu tava com muita dor na minha... Na minha lombar, nas minhas costas. E também remédio e tal. E fiquei deitada o tempo todo. Porque eu tava com muita dor real. E aí agora... Vim aqui no mercado. Hoje eu vim no Bourbon. No Bourbon da Ipiranga. Que é um mercado que tem super perto da minha casa. E querendo ou não... Como eu quero fazer um mercado rápido... É a opção mais rápida e mais perto que eu tinha. Então eu acabei vindo aqui mesmo. Como é uma compra da semana, né? E não do mês. Tudo bem vir aqui. Mas ele não é dos mercados mais em conta e mais baratos que a gente vai encontrar aqui, né? Quem mora aqui sabe. Mas enfim, vou lá. E depois na volta, quando chega em casa eu mostro tudo que eu comprei pra vocês. Gente, cheguei agora. Tô podre. Mas tô mais podre. Porque eu tô com muita dor nas minhas costas. Muita dor. Eu tenho um problema na lombar. Que eu tenho um disco esmagadinho. Não chega a ser uma hérnia. Mas é um negócio que me dá muita dor. Daí eu subi com umas compras. E um pouco ficou no carro pro Lucas subir depois. Ah, só que eu moro no corto andar, né? Então acaba sendo... Complicado quando tem bastante coisa pra subir, né? Mas enfim, cheguei agora. Vou tomar mais um remédio. Gente, eu não aguento mais um remédio. Eu tô no final de semana inteiro a base de remédio pra dor de cabeça. Porque como eu voltei a tomar anticoncepcional, voltei a ter bastante dor de cabeça. Então eu tô toda hora tomando dor fleca, dor de cabeça. E agora eu tô atacada dessa dor na lombar. Que tá forte. Eu tenho que tomar remédio pra isso também. Ai, mas tudo bem. Agora o Lucas vai sair. Ele tem que atender um cliente. E eu vou começar a organizar o meu closet. Que eu falei pra vocês, né? Que eu tô na inspiração da organização. E aí eu vou ver se eu dou uma organizadinha nele. Pegar algumas dicas lá do programa. E eu quero fazer isso na casa inteira, né? Mas vai ter que ser aos pouquinhos e tal. E ai, gente. Eu tô triste que hoje é domingo. Meio de segundo. Ai, eu odeio ter esse sentimento de não gostar da segunda-feira. Mas infelizmente estou uma onda dessas. Mas, né? Faz parte. Vocês também ficam triste quando o final de semana acaba? Ai, eu agora ando triste quando o final de semana acaba. Quando já vai começar a semana de novo. Parece que a semana tá levando uma eternidade. Não termina nunca. Mas, enfim. Faz parte. Os dois tão bem loucos aqui. Vocês não viram, né? Troquei minha cabeceira. Olha que amor. Linda, né? Minha cabeceira. Troquei ela, né? Que eu enjoei. Eu falei lá no Insta, na verdade, né? Quem me acompanha por lá já tá por dentro de tudo. Tem até fotinho dela lá. Eu enjoei, né? Porque eu sou dessas. Eu enjoo das coisas e aí eu troco. E aí eu enjoei da minha cabeceira. E... Resolvi fazer uma nova. Daí fiz essa branca de capi... Capicionei, né? Que chama? Que é de corino. A outra era de tecido. Então, o que que acontecia? Como eu tenho cachorro e gato. Ficava toda cheia de pelo. Daí o que que eu fiz? Resolvi botar corino. Que daí pelo menos não fica tão suja. Porque o corino, né? Não fica pegando os pelos do ambiente. Enfim. E eu adorei. Tô apaixonada. Deu outro ar pro quarto, sabe? Clareou um pouco. E eu amo coisas claras. Porque eu gosto de ambientes clean, sabe? Então eu adorei. E aí eu comprei na... Esses dias agora, algumas semanas atrás. Eu ganhei o cupom da PayPal. De 50 reais. De 50 reais. E aí deu a sorte de que eu tava precisando comprar uma roupa de cama nova. E aí eu entrei no site da Riachuelo. E achei um lençol que eu tava atrás há um tempo já. Que é um lençol todo de mármore. Muito lindo, gente. Eu mostrei lá nos stories também. E aí... Porque eu sou louca do mármore, né? E aí... Era 109. Como eu tinha o cupom de 50 reais, saiu 59, gente. Então assim... Top. Eu tô lavando ele. Fazendo a primeira lavagem dele. Antes de colocar ele na minha cama. Mas eu acho que entre hoje e amanhã eu já coloco. E pra fazer uma cama aposta bem linda. Também comprei dois travesseiros novos. Porque os nossos eram, tipo, muito antigos. E travesseiro é uma coisa que a gente tem que trocar com um pouco mais de frequência, né? E a gente nunca tinha trocado. Então aí eu comprei dois. Porque também não é uma coisa muito barata, né? Enfim... Vou caçar no banho. Tô numa preguiça agora. Não sei se eu faço um chimarrão. Não sei se o que eu faço na minha vida. Ah, gente. Sobre o projeto, né? Projeto... Preciso mudar. Tá indo a trancos e barrancos, tá? Vou ser bem sincera com vocês. Mas é porque a minha ansiedade tá... Difícil. Com o trabalho. O trabalho tá acabando. Com essa questão. Tá me deixando muito ansiosa. Muito, enfim... Meio... Fora do meu comum. Então... Tá complicado. Eu acabo descontando na comida, né? É complicado. Porque a gente acaba querendo comer pra se saciar. Porque aí a gente acaba não tendo prazer no nosso dia a dia. Por conta de estresse, ansiedade, coisas assim. E a gente procura prazer em coisas que nos dão prazer momentâneo. Porém não são bons pra nossa saúde. Que é comida. No meu caso é o doce, né? Então é bem complicado. Também fiquei uma semana... Quase duas semanas sem treinar. Que era uma coisa que tava me fazendo super bem. E aconteceram alguns eventos que... Bah, me desanimou total. Me tirou da motivação total. E... E aí acabei fraquejando no meu projeto. Mas... Fui no mercado agora. Comprei bastante coisa que tem a ver com o meu projeto. Comprei coisa pra fazer suco detox também. Que esses dias me deu muita vontade de tomar do nada. E eu tinha um pronto. Porque antigamente eu fazia os saquinhos do detox. Deixava ali no freezer. Daí é só tirar do saquinho, botar no liquidificador. Botar água e fazer, né? Antigamente eu tinha. Daí... Agora acabou. Comprei mais pra fazer. Que agora é verão. Dá vontade de tomar umas bebidas mais refrescantes, né? Enfim. E... Quero voltar pra academia essa semana, né? E certinho. Também tô fazendo drenagens. Tô com uma parceira lá no Insta. Que é a Gabi. A Gabi é muito querida. Gente finíssima, assim. Um amor de pessoa. E ela é pupila da Renata França. Não sei se vocês já ouviram falar. Que a Renata França é... Tipo, inventou um método... Inventou não, criou. Enfim, estudou. Um método de drenagem que é muito eficaz. Que tu tem resultado desde a primeira sessão. E é muito sensacional. E aí eu tô fazendo esse método com ela. Tá sendo muito bom. Eu amo. Eu fico tipo assim... Ai meu Deus, eu preciso ir lá na Gabi. Eu preciso ir lá na Gabi. Porque tira o estresse do corpo. É relaxante. Nossa, é muito bom. É um momento de paz, sabe? É muito bom. Realmente eu recomendo. E aí a gente tá com uma parceria super legal lá. pras minhas seguidoras do Insta. Então... É mais uma coisa, né? Imagina, se a gente juntar alimentação boa, treinos e massagem, tem tudo pra dar certo. É só a gente conseguir se concentrar. Mas... Espero que eu volte na minha concentração esta semana e que dê tudo certo. Vou deixar meu celular aqui apoiadinho. Vou tirar. As duas tão bem louconas ali, ó. Porque eu sinto que eu tô inchada. Ainda mais que agora eu tô no meu período menstrual. Então assim, ó. Ah, uma autoestima lá no chão. Sabe quando a gente acha que é feio e horrorosa? Eu tô assim. Nada fica bom. As roupas ficam tudo feias. A gente fica inchada. Ai, gente. Horrível, horrível, horrível. Mas é que não adianta, né? A gente vai lá e descontando a comida que é o quê? Que é ficar magra e maravilhosa? Não, não tem como, né? Aí a gente tem que tomar decisão em nossa vida pra nos deixar melhor. Ai, então tá. Vou esperar o Lucas sair do banho. Eu também tenho que tomar banho daqui a pouco. Quero ver se eu faço um skincare hoje. Gosto de fazer skincare aos domingos. Mas antes quero dar uma arrumadinha no meu closet. Comprei no mercado pra organizar meu closet duas caixas organizadoras. Nesse clima de arte de organizar. Tava 11 reais e achei bom de preço. Porque se fossem as outras, gente, caríssimo. Inclusive o mercado inteiro, muito caro. Absurdo. Tudo muito caro. Sério. Muito, muito, muito caro. Difícil essa vida, gente. Um feijão que eu fui comprar. Sete pila. Sete reais o feijão. Eu fiquei tipo, oi? Sete reais o feijão. Cinco reais o arroz. O leite, três e pouco. Pelo amor de Deus, onde é que vamos parar? Ai, que coisa séria. Muito caro, né, gente? As coisas tão caras. Ai, ai. Tô aqui, né, me enrolando. Vocês tão vendo que eu tô me enrolando, né? É, vai ficar um vlog bem de conversadeira. Bem conversadeira. Sei que vocês gostam de vlog com conversa. Que eu falo, 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 falo. Deixa eu mostrar a roupa que eu tô, gente. Ó, uma roupa bem confi. Uma calça. Calça, ó, é uma calça muito confortável. Da Renner. Eu não sei qual é o tipo desse tecido, mas é um tecido muito confortável. Tô com o meu tênis da Adidas que eu amo. Que é o Sleep On. E uma bula guerreira de sempre, que eu tenho um milhão de anos. De alcinha. E eu tava com um cardigan preto por cima. Treino super. Aqui tá um misto de frio com calor. Tá uma chuva lá fora. Ó, tá chovendo. Porém, aqui dentro é muito calor aqui dentro de casa. Então tá meio abafado, sabe? Esse é o clima que temos aqui no Rio Grande do Sul. Aqui é sempre assim. Muda toda hora. Tem que sair sempre com o casaco na mão. Porque em algum momento vai esfriar e em algum momento vai ficar calor. Isso tudo no mesmo dia, né? Quem mora aqui sabe que é assim. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ele tá agora, tá? Ó, o closet, ele tá bagunçado. Principalmente a minha parte. Tá toda bagunçada. A do Lucas tá mais ou menos. As bolsas estão bagunçadas. Enfim. Tá tudo meio bagunçado, tá? Eu vou tentar arrumar. De uma forma que fique mais funcional, né? Que fique mais prático também de arrumar no dia a dia, sabe? E também já vou fazer as trocas de estações. Porque agora a gente saiu do inverno, não tô na primavera. Daqui a pouco já vem o verão. Então eu já posso guardar as coisas muito quentes, né? Tipo aqueles tricôzinhos ali. Aqui também tem tricô. Enfim. Sapatos também. E eu vou usar essas duas caixas organizadoras que eu comprei no mercado agora. Ainda tô pensando pra que exatamente eu vou usar. Peguei essa aqui lá do banheiro também. Trouxe pra cá. Que eu acho que vai ser mais prático usar elas aqui. E, enfim. Queria mostrar pra vocês como que tá antes. Pra vocês verem. E depois a gente comparar com como vai ficar depois. Gente, acabei de terminar. De organizar o closet. Eu tô suando, cansada, podre. Agora são nove e meia da noite. Só que eu tô num nível de orgulho. Que vocês não têm noção, gente. O método da mulher funciona mesmo. Vou já dar detalhes pra vocês. Mas antes eu quero mostrar. Gente, brotou espaço no closet. Brotou. Pra vocês terem ideia. Eu consegui colocar o que eu nunca tinha conseguido colocar. Que eram as toalhas do banheiro no closet. Que sempre ficava embaixo da cama. E era uma função na hora de trocar. Eu tô muito feliz. Sério, vocês não têm noção. Tô louca pra mostrar. Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Olha isso. Tudo muito organizado e visível, gente. Olha isso. Eu tô chocada. Sério, chocada. Lá em cima foi no lugar que eu não mexi. Que é onde a gente guarda as malas e... Bolsinhas pra viajar e tudo mais. Aqui são todas as roupas penduráveis. Daí a gente coloca casacos, blusinhas. Aí eu transferi. Tava lá no fundo as minhas blusinhas de verão. Coloquei pra frente. Cardigans. Camisas. Aqui tem um pouco de coisas do Lucas. Eu procurei colocar mais ou menos numa onda de cores. Lá pra trás as coisas que a gente menos usa. Aqui pra baixo, gente, tá as minhas calças. São só as minhas, tá? Eu procurei padronizar os cabides. Não comprei nada novo de cabide. Era tudo que eu já tinha. Inclusive, aqui em cima também, ó. Eu usei uns transparentes e uns pretos. E aqui os rosa e os transparentes. Eu procurei organizar as calças por tipos de calça, né? Tanto que aqui estão as pretas. Aqui aquelas que tem listrinha do lado. Aqui as jeans. Aqui embaixo eu fiquei muito feliz e orgulhosa dessa organização. Que eu consegui mudar esse organizador aqui. Esse aramado. Ele ficava ali no canto. E ficava bem bagunçado. Aí o que eu fiz? Coloquei ele pra cá pra poder colocar as sapatilhas. Gente, antes eu tinha uma penca de sapatilha. Eu doei a metade. Porque elas já não estavam mais usáveis, sabe? E aí ficou só três sapatilhas. Ali botei um slip-on também. Aí ali as minhas botas. Botas e embaixo os tênis, ó. Bastante tênis. Que eu quase não gosto de um tênis, né? E aqui é pipi. Aí tá uma sujeira o chão. Olha só o quanto tem de poeira. Agora a gente tem que limpar mesmo a casa. Mas eu acho que vai ficar pra amanhã. Porque já tá tarde, né? Aqui coloquei os meus chinelinhos ali em cima. Embaixo sandálias. E alguns outros sapatinhos aqui do lado. Aqui pra cima, gente. Eu fui lá no banheiro, roubei as cestinhas que estavam no banheiro. E coloquei com as minhas blusas. E, gente, eu fiquei chocada. Como deu espaço. Sério, olha isso, gente. Sobrando espaço. E antes faltava espaço no meu guarda-roupa. Eu peguei essas cestinhas. E essa ideia eu peguei da série mesmo do Netflix. Que ela dá a dica de tudo, todas as roupas, a gente dobrar em quadradinhos. E colocar assim na vertical. Porque aí a gente consegue ver tudo e eles ficam fininhos. Então, acaba que a gente consegue mais espaço. Então, eu achei sensacional isso. Aqui são as blusinhas de manga... De manguinha de alcinha e tal, né? Mais verão. Aqui são as de inverno. Que é de manga comprida. E essas aqui são as que tem só uma manguinha curta. Consegui deixar mais ou menos ok aqui. Também procurei separar por cores também, né? As mais escuras lá pra trás. Eu amei. Achei que ficou muito fácil de guardar e ver tudo que a gente tem. Muitas vezes a gente acaba botando uma pilha na frente, outra pilha atrás. E aí a gente não enxerga o que a gente tem e acaba comprando muita coisa, né? Aqui pra cima, gente. Aqui eu ainda não tenho nada pra colocar. Pra vocês verem o nível da coisa, gente. Sobrou espaço. Isso aqui eu sempre coloco no guarda-roupa. Que é um sabonete da Natura. Que fica dando um cheirinho. E esse aqui também é super cheiroso. Esse de baixo. E aqui é mais uma dica que eu peguei. Esse aqui eu peguei da arte de organizar. As meninas, elas sempre fazem uma área de transferência no closet das pessoas. Que é nada mais, nada menos. Que um local onde ficam aquelas coisas que tu provavelmente vai colocar na tua bolsa toda vez que tu for sair. Então aqui eu coloquei minha carteira. Coloquei essa necessaire que tem coisas básicas. Tipo, sei lá, desodorante, um perfuminho, um absorvente, tudo mais. Álcool gel. Aqui tem remédios. Que tu pode, né, precisar a qualquer momento e tudo mais. Remédios normais. Aqui tem uma escova de dente pequenininha que eu uso. E aqui as minhas máscaras, né. Que, né, neste momento de coronavírus também é uma coisa que a gente tem que botar na bolsa. Então essa é a minha área de transferência. Eu achei genial isso aqui. Porque daí a gente, na hora de trocar de bolsa, é tudo visível, sabe? Fica tudo organizado. Eu achei maravilhosa essa ideia. Aqui em cima ficaram. Deixa eu ver o que tem aqui dentro que eu agora nem me lembro. Ah, gente. Isso aqui também foi uma ideia que eu peguei das meninas da arte de organizar. Aqui dentro dessa sacola da Victoria's Secrets, eu coloquei todos os meus cachecóis, né. Que agora a gente já tá fora do inverno. E fiz rolinhos, ó. Com eles. Todos, todos estão aqui dentro. Então, como a gente tá no inverno, não vai usar muito. Botei eles aqui. Aqui coloquei duas blusinhas de inverno que não couberam naquela pilha lá de cima. E aqui são os meus shorts e saias. E aqui outras duas blusinhas que não couberam nas outras pilhas. Aqui temos alguns tricôzinhos. Ali tem casacos do Lucas. E aqui casacos meus lá atrás e tricôs aqui na frente. Então ficou super organizadinho. Aqui pra parte do Lucas. Ah, gente, esqueci de mostrar as gavetas pra vocês. Essa aqui é a primeira gaveta. É sutiãs, calcinhas, cintos e pijamas. E essa aqui tá meio ruim porque tem um negócio maior do que ela. Que é saídas de banho, de praia e tal. Aqui embaixo tem biquínis. Aqui bonés meus e do Lucas. E aqui são coisas que não tinham onde colocar. Tipo uma touca de inverno. Outra saída de banho e aqui um baita pijamão. Que era onde não cabia em outro lugar. Aqui também eu reorganizei tudo e fiquei assim, ó, chocada, gente. Essa gaveta era só minha de coisa de academia. Eu reorganizei tudo e coube as minhas coisas e as coisas do Lucas. Então aqui são só as blusas de academia. Aqui são tops, calças minhas. E aqui é tudo do Lucas. Blusas e calças dele de treinar. Aqui em cima, deixa eu ver. Temos todas as nossas meias aqui. Que a gente bota tudo junto mesmo. Porque a gente cansa de usar as mesmas, né? Aqui tem as pijamas do Lucas e cuecas. Aí aqui são os sapatos dele. Os que ele mais usa, né? Os tênis. Aqui as calças dele. Shorts, calças e tal. Aqui essa parte ficou demais. Achei sensacional. Olha só. Essas coisas do Lucas ficavam sempre aqui, ó. Acessórios e tal. E aí, tipo assim, não tinha como ver bem, sabe? Aí o que eu fiz? Coloquei esse estojo aqui. Eu dei pra ele ano passado. Lindo, olha só. Com os relógios dele. Aí coloquei ele aqui pra ficar bem visível com todos os relógios dele. Aqui nessa sacola. Eu adoro essas sacolas. Vocês já perceberam, né? Adoro essas sacolas bonitinhas. Que daí dá pra eu colocar na decoração. Coloquei as coisas dele de inverno. Tipo cachecóis, cinto. Coisas que ele não usa normalmente agora. Aqui tem os perfumes dele. As caixinhas de óculos. E aqui, gente. Eu tirei das caixinhas os óculos. Porque ele acaba sempre esquecendo quando ele sai de casa. Ele nunca usa óculos. E ele tem vários. Então eu coloquei aqui justamente pra ele poder usar. E olha que ideia, gente. Essa caixinha aqui era do Maglum Box. Que tava ali guardada. E eu não tava usando ela. Aí o que que eu fiz? Peguei e abri ela. Coloquei na parte da caixinha esses acessórios, perfumes e tal. E essa parte aqui ó, inteira não ia dar. Aqui que eu fiz, cortei um pedacinho. E agora encaixei pra ficar aqui padrãozinho. A louca neurótica, né? Se ficasse pra fora ia me dar uma coisa, um toque. Aí ficou assim. Ficou show de bola. Aqui pra cima temos o Comfort Refresh. Que a gente sempre deixa um dentro do closet pra passar nas roupas. Aqui são os moletons do Lucas. Aqui as camisetas dele. E aqui a área de transferência dele, ó gente. Então tem a carteira, documento da moto. Ali tem a carteira dele. Aqui as luvas. A GoPro, quando ele quer usar. Ficou bem legal a área de transferência dele também. Lá em cima tem os... Como é que se chama? Capacetes dele. Inclusive já pedi pra dar uma organizadinha ali que tá meio bagunçado. Aqui tem umas caixinhas de coisas lá atrás. Caixinhas de celular, coisa assim. Pra quando for vender ou algo do tipo. A mochila que ele vai pra academia. Aqui as minhas bolsas. Consegui deixá-las assim. Três no mesmo quadradinho. Pra melhorar a questão do espaço. E deu super certo. Então aqui tenho três, aqui tenho mais três e a minha mochila ali atrás. Olha que amor que ficou. Tô apaixonada. Eu me desfiz de duas bolsas, gente. Agora eu me desfiz de várias coisas. Mas entre elas duas bolsas também. Aqui embaixo eu coloquei então o que eu queria muito. Que eram as roupas de cama. De cama não. De toalhas de banho. Que era o que eu queria muito. Que antes era muito ruim. Não ficava muito acessível. Eu também quero fazer isso com as roupas de cama. Mas aí eu tenho que organizar melhor. E aqui os tapetinhos do banheiro, ó. Tudo organizadinho. E ali embaixo eu coloquei os nossos chambres. Que é uma coisa que eu uso bastante. E é isso, gente. Terminei de mostrar tudo pra vocês. Achei que ficou show de bola. Me contem depois o que vocês acharam. Ah, antes de finalizar aqui. Eu queria mostrar pra vocês o seguinte. Deixa eu pegar uma blusinha aqui. Qual que é o segredo, tá? Disso tudo. É que a moça da Netflix, da arte de organizarão, da outra, aquela japonesinha. Ela disse que a gente tem que dobrar tudo em quadrados. Então, olha só. Tudo eu dobrei em quadrados. Todas as nossas roupas a gente dobra em quadrados. E coloca elas na vertical. Que é o segredo. Porque aí ela ocupa menos espaço. E acaba que a gente consegue visualizar todas as roupas que a gente tem. Então, aqui, ó, foi o que eu fiz. Eu botei tudo em quadradinho. E olha só, gente. Dá pra visualizar todas as nossas roupas. E ficou tudo super organizado, né? É bom porque acontece. A gente tem a mania de achar que a gente não tem roupa. Só que, na verdade, tem muita coisa que a gente nem lembrava que a gente tinha. Porque tá escondido. Então, o segredo é tu procurar deixar tudo bem visível, sabe? Pra que tu saiba tudo que tu tem e o que realmente tu vai precisar comprar, sabe? Ai, gente. Tô bem cansada, mas tô bem feliz. O que eu vou fazer agora? Vou terminar de organizar aqui as coisas. Ali tem coisas pra doar. Ó, falei que eu me preciso de algumas coisas. Tem sapatos, essa sacola ali, ó. É cheia de coisa pra doar. Duas bolsas. Aqui tem roupa pra dobrar. E também tá bagunçado aqui em cima, ó. Que eu tenho que arrumar. Mas, eu tô super cansada. Então, eu vou dar só uma organizadinha por cima. Amanhã eu quero continuar a minha organização. Porque eu tô apaixonada por isso. Eu quero continuar. Eu quero fazer em toda casa. Eu quero fazer na cozinha, no banheiro, aqui no quarto. Eu já vi várias coisas que dá pra mudar. E dá pra organizar, pra aproveitar o espaço, enfim. E é muito bom fazer isso. Porque a gente acaba se desfazendo das coisas que não têm utilidade pra gente. E isso é muito sensacional. Porque tem muita coisa que, pra gente... Eu vivo falando isso, inclusive lá no Instagram. A gente tem muita coisa, gente. E muita coisa que a gente não usa. E que a gente não dá valor. E essa coisa que, pra gente, é uma coisa inútil. Que não tem mais sentido. Pode ser algo novo e feliz pra uma pessoa. Que a gente for doar. Então, eu amo fazer essas limpas. Eu amo doar minhas coisas. Eu sou zero apegada. Eu vejo esses programas. E eu fico vendo umas famílias de pessoas que são muito acumuladoras. E mega materialistas. Materialistas, tipo, que não querem doar nada. Tem umas mulheres muito bizarras. Que são riquíssimas, assim. Estrelas de Hollywood e coisa assim. E que elas não querem se desfazer de nada. De nada, de nada, de nada. Nem malpinha. Elas têm, assim, cousas gigantescos. Eu fico, tipo, cara... Tu vai levar pro túmulo essas coisas? Porque, sério... É muito... Ai, sei lá. Muito nada a ver. Mas, enfim. Eu vou, então, finalizar aqui. E depois eu vou mostrar pra vocês as compras que estão lá na mesa da cozinha. Que eu ainda tenho que mostrar pra vocês, né? Depois eu vou jantar, tomar meu banho e dormir. Porque amanhã eu tenho que ir pra Lida, né? Então, bora lá. Essas foram as nossas compras. Compramos banana, filé de peito de frango, cebola roxa, cenosa. Pão integral e pão normal. Que o Lucas gosta daquele pão do Zafari. Alface americana, mamão. Esse iogurte aqui que é do Lucas, de mel. Couve. E abacaxi pra fazer suco verde. Abobrinha, que eu quero testar uma receita de estrogonofe de abobrinha essa semana. Limão. Aqui tem blanket. Queijo. Queijo Minas. Ovo. Arroz, né? Que é ouro, nesse caso. Nesse momento. Duas caixinhas de creme de leite. E o Pro. Vocês já sabem que eu amo. Tô viciada em o Pro. Tomo todo dia um, antes do treino. Dois sabonetes. Eu gosto sempre de pegar o da Nivea. Que eu acho que é o mais... Barato dentro da qualidade que eu gosto, sabe? E eu achei legal. Esse aqui é o novo de toque de baunilha. Vai ser bem interessante. Depois que eu usar, eu conto pra vocês. Peguei essa novidade aqui da Galac também, que eu achei diferente, ó. Que é um chocolate branco com tipo de uns M&M's. Eu olhei e me chamou atenção. Daí peguei pra gente provar. Peguei leite, semi-desnatado, caríssimo. Tava três e pouco. Muito caro. E era o mais barato que tinha. Peguei um molho de tomate, que geralmente nos dura duas semanas até. A promoção do suco de laranja, do Zafari. Suco natural, maravilhoso. Um é muito caro, então na promoção, levando três, fica mais barato. Então eu sempre pego três. E água com gás. E aqui atrás tem batata palha. E é isso, gente. Peguei também aqui, ó, um Trento, que eu amo. Vamos comer quando eu tô muito ansiosa com café preto. Ele me deixa bem mais de boa, assim, na questão da ansiedade. E esse aqui, tem que ser esse aqui, gente, que é o mais forte, que é o Dark. É muito bom, provem. Eu molho dentro do café preto, ele vem derretidinho. Nossa, é muito bom. E aqui, ó, duas fronhas que eu comprei pra colocar no nosso jogo de mármore. Porque ele só vem com duas fronhas. Daí eu precisava de mais duas. Então eu peguei essa aqui da Altenburg. Tava R$14,90. E ela tem um toque avelodado, ó. Daí peguei essas duas cinzas pra combinar. E é isso. Essas foram as minhas compras. E, gente, como eu tô muito cansada. Graças a Deus eu tenho minhas marmitinhas aqui. Porque, ó, eu tô podre. Eu vou ver uma marmitinha pra eu jantar agora. Vou só organizar as coisas, tomar um banho e já vou me deitar. Porque eu tô com muita dor nas minhas costas ainda. E tô super cansada. Então amanhã vai ter bastante coisa pra fazer. Eu queria separar os sucos verdes. Amanhã eu vou ter que fazer isso. Organizar mais alguma parte da casa. Enfim, vou ver. Porque amanhã é dia segunda, né? Então eu tenho que trabalhar. Enfim, um monte de coisa. Mas é isso. E eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar este dia comigo. Espero que tenha sido legal. Que tenham gostado deste vlog grande. Cheio de coisas. Este vlog foi de organização. Quero fazer os próximos e mostrar as outras organizações pra vocês também. Acho que vocês vão gostar. E é isso, gente. Quem não me segue, me siga lá no Insta, né? Que lá eu compartilho bastante coisa. Converso bastante. Tem bastante conteúdo legal. Acho que vocês vão gostar. E é isso. Beijinho e até a próxima. Tchau, tchau.